E a gente começa o Jornal do Rio falando sobre o caso Marielle Franco, porque o ex-bombeiro Maxwell Simões, o Suell, preso por participar do plano de execução da ex-vereadora, foi transferido para uma penitenciária federal em Brasília. Ao vivo, a Bruna Carvalho tem mais informações, né Bruna? Muito boa noite pra você. Essa, inclusive, foi uma determinação da Justiça do Rio que aceitou um pedido do Ministério Público Estadual, é isso, né? É isso, Yasmin, boa noite pra você, boa noite a todos. Eles entenderam que a permanência do Maxwell Correia em uma unidade comum poderia pôr em risco a ordem pública e a segurança de todo o Estado. Por isso, ele foi transferido hoje em uma grande operação, uma ação que contou com o apoio de policiais federais da Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e foi levado para uma penitenciária federal de segurança máxima em Brasília. Ele chegou por volta das cinco e meia da tarde nessa unidade prisional e vai seguir por lá. Por conta disso, uma outra transferência está prevista. O ex-policial militar Elcio de Queiroz, que foi o responsável por essa delação premiada, ele deve ser transferido para não ficar na mesma unidade prisional onde vai ficar agora o Maxwell. Então, a expectativa é que ele seja transferido para uma outra unidade estadual que fica dentro desse complexo penitenciário da Papuda. A gente lembra que o Suel, ele foi preso ontem durante essa operação da Polícia Federal, ele estava em casa no recreio dos bandeirantes e, de acordo com essas investigações, ele teve uma participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista dela Anderson Gomes. De acordo com essa investigação, ele teria monitorado a vereadora meses antes do assassinato e também, após o crime, ele teria, junto com outros envolvidos, recolhido os estojos que ficaram dentro do carro. Então, a polícia segue com essas investigações e agora já com essa transferência concluída e ele já está em Brasília, a gente tem essa informação. Eu volto contigo. Obrigada, Bruna, pelas informações. Bom, e agora a gente traz aqui no telão as imagens dos principais investigados e também o papel de cada um deles na execução desse crime. O Rony Lessa é esse daqui, o primeiro policial militar, reformado, preso desde março de 2019, inclusive apontado como o autor dos disparos que mataram a ex-vereadora e também o motorista Anderson Gomes. Do lado dele, esse aqui, o Elcio de Queiroz, ex-policial militar, também preso desde 2019. E aí, em acordo em delação premiada, ele confessou que dirigiu o carro usado no ataque, inclusive detalhou a dinâmica dos assassinatos. Do lado dele, Maxwell Simões, o Suell, ex-bombeiro preso nessa segunda-feira, apontado como vigilante da rotina de Marielle. Citado por Elcio também na delação, ele teria participado do planejamento da ação seis meses antes do crime, além de ter ajudado a se desfazer das cápsulas de munição e também trocar a placa do carro, que teria sido picotada e jogada numa linha férrea. E o Edilson Barbosa dos Santos, Barbosa, o Orelha, que foi procurado por Maxwell em Rocha Miranda, na Zona Norte, para dar fim ao carro usado nesse crime. Então, só para a gente ter uma ideia e relembrar, né, quem é cada um desses aí e a participação deles no crime. E, claro, a Band teve acesso ao vídeo da delação premiada de Elcio de Queiroz. As outras partes estão sob sigilo e vão ser usadas na nova frente dessa investigação, que tenta ainda chegar aos mandantes e também a motivação para o crime. Veja na reportagem do Fernando Davi. Ele tira a metralhadora, no caso da arma do crime, coloca o silenciador. Esse momento, ele falou, é agora. O trecho divulgado da delação premiada tem duas horas e meia. O agora réu confesso, Elcio de Queiroz, conta em detalhes como ele e Rony Lessa assassinaram Marielle Franco. Eles saíram da Barra da Tijuca às quatro da tarde e dirigiram 27 quilômetros até a ONG Casa das Pretas, onde esperaram pela saída da vereadora. Queiroz disse que Rony Lessa pediu para ele emparelhar com o carro de Marielle e abrir o fogo. Ele já estava com o vidro aberto, eu só escutei a rajada. Começou a cair com algumas cápsulas na minha cabeça, no pescoço. Depois da execução, a dupla pegou aqui a Avenida Brasil e em seguida percorreu a linha amarela até a saída do Meia, na zona norte do Rio, onde ficou o Cobalt Prata. No dia 15 de março, Suel se encontrou com um contato de Lessa para fazer o desmanche do Cobalt Prata, um mecânico conhecido como Orelha. O carro foi levado dois dias depois do crime para a oficina. O Rony deixou bem claro, olha, explica para ele que isso aí tem que sumir, bode, fumaça, pode aparecer, pode vender peça, não pode achar uma cápsula, pode achar um DNA, alguma coisa, se possível até tracar fundo. E principalmente tirar a numeração. A arma do crime, uma submetralhadora MP5, até hoje não foi encontrada. O modelo faz parte do arsenal do BOP e da polícia civil. A arma teria sido desviada depois de um incêndio em um batalhão da PM e jogada no mar por Rony Lessa depois do crime. Eu não acredito, mas ele falou que encerrou ela toda e pegou a embarcação lá na Barra da Tijuca, foi numa parte mais escunda que tem lá, que é a maioria 15 metros, ele falou que foi numa parte que tinha 30 metros e jogou ali. A socióloga Marielle Franco tinha 38 anos quando foi eleita vereadora do Rio de Janeiro, com uma plataforma de defesa das mulheres e de moradores de comunidades como a Maré, de onde ela gostava de falar que era cria. E entre os becos e vielas da favela, sobreviver é a nossa maior resistência. Elcio e Rony foram presos um ano depois do crime. Ontem, a Polícia Federal prendeu Maxwell Simões, que ficará detido no Presídio Federal de Segurança Máxima em Brasília. Suel, como é conhecido, teria vigiado a rotina de Marielle e ajudado a recolher os estojos de munição de dentro do carro depois do crime. Foi a quebra de confiança com o parceiro Rony Lessa e o avanço da investigação que levaram Elcio de Queiroz a fechar o acordo com a Polícia Federal. Queiroz é o primeiro acusado a confessar participação no crime e, em troca, ganha proteção para a família, evita o júri popular e deve cumprir parte da pena em presídio estadual, em vez de federal. O conteúdo divulgado até agora é apenas uma parte da delação, a que já foi possível confirmar com outras provas. A esperança da família é que o restante do depoimento finalmente leve as autoridades a responder quem mandou matar Marielle. Infelizmente foi um assassinato muito bem executado, muito bem planejado e por isso a gente entende, inclusive, enquanto familiar, a demora. Mas fato é que não existe crime perfeito, né? E cinco anos é tempo demais.